E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês a tão famigerada, esperada, aclamada beliche. Mas antes não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você achou, o que você espera aí dessa beliche. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E não se inscreve lá no Insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, o perfil oficial do The Sims no Twitter acabou de postar essa imagem da nova beliche que vai vir na atualização de amanhã do The Sims 4, beleza? Aí ele fala ali, ó, beliches, check. Melhorias de traço, check. Textura de console aprimoradas, check. A atualização do The Sims 4 vai ao ar amanhã, 23 de março, às 10 horas do Pacific Time para todos os jogadores. Por qual beliche você está lutando? A beliche de cima ou de baixo? Enfim, vamos abrir aqui a imagem. Nitidamente, a gente vê que tem um quarto total infantil. Eu espero, do fundo do meu coração, que não seja apenas para criança, que adultos também conseguem... consigam deitar na cama também, né, na beliche. Ai, meu Deus do céu. Dá pra perceber que tem duas escadas, né? Então, você tem como subir tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Achei legal, achei interessante isso, porque às vezes a gente quer deixar numa parede, né? E não quer colocar ela ao contrário, enfim. Achei legal. Gostei por esse fato, né? Mas poderia ter alguma outra maneira também de subir. Enfim, se colocar uma escada só. Talvez a escada fosse separada. Ah, não tô reclamando. Apenas dizendo que seria interessante também. Enfim, dá pra perceber que o jogo de lençol, o froinha, fins, o jogo de cama, ele tá diferente o de cima com o de baixo. Será que vai ter como a gente colocar igual, escolher um de cada, ou será que já tem pré-saves ali prontos, e a gente não vai ter a opção de escolher o de cima e o de baixo, e sim apenas o que eles determinaram? Será? Não sei. Fica aí o questionamento. Eu confesso pra vocês que eu tava esperando um vídeo, alguma coisa assim, pra gente ver a animação e tal, porque eles nunca anunciam dessa maneira grandiosa que foi a beliche. Coisa de atualização, né? Nunca anunciam dessa maneira. Então eu achei que ia ter um vídeo dele subindo e tal. Mas não. É apenas aí a imagem revelando a beliche. É diferente do que a gente imaginou. A gente tava imaginando que seria aquela beliche do... Aquela cama, aliás. De um pacote que veio. Gente, esqueci agora qual pacote. Essa cama aqui, ó. Aproveitei que eu já tava com o The Sims aberto, e aí eu já vim ver. Essa cama aqui, tava todo mundo achando que era essa, né? Tipo, uma dessa em cima da outra. Enfim, por conta daquela silhueta, né? Era bem parecida com essa cama. Mas não. Percebemos que não. Essa aqui eu particularmente eu gostei. Achei legal. Agora o meu único medo é esse de... Se por um acaso for apenas pra criança. Né? Espero que não. Espero que adolescente e adulto também consiga deitar e dormir aí. Ainda mais por conta da universidade, né? Os dormitórios, enfim. Pra conter espaço seria interessante. Se eles pudessem também, creio eu que dê. Creio eu que dê, pelo amor de Deus, né? Bom, temos aqui embaixo um tweet, né? Do Twitter oficial, do The Sims. Falando que o Singuru Bat e o Singuru Azuri Estão ansiosos pra orientar você na atualização de amanhã. Sintonize em 23 de março, às 11 do horário do Pacific Time Para mais um Inside Maxis lá na Twitch Pra saber mais sobre a última atualização E o que está por vir do The Sims 4, tá? Deixa eu só dar um Google aqui pra saber que horas que é 10 horas do Pacific Time. Segundo meu Googlers, né? Porque se a gente é desse, se a gente não sabe A gente pega e joga no Google. Então é 2 horas da tarde, horário de Brasília. Beleza? 2 horas da tarde, então teremos a atualização E às 11 horas teremos a live dos produtores Falando aí sobre a Beliche E o que veio demais aí na atualização E a fim. Bom, se não soltaram o vídeo até agora Creio eu que eles não vão soltar mais nada Então de resto de informação que teremos Sobre a Beliche e a atualização Vai rolar mesmo amanhã Espero que eles corrijam aí E todos aqueles bugs lá que estavam naquela lista E outros mais aí que a comunidade foi enviando pra eles, né? Espero E vamos ver se tem ou acrescenta alguma coisa de novo aí, né? Eles falaram que tem melhorias nos traços Hum, interessante Vamos ver se a gente nota alguma diferença aí, beleza? Qualquer coisa Eu volto amanhã com notícias sobre a Beliche também Mostrando pra vocês aí A animação bonitinha A gente testa se adulto, adolescente consegue deitar também Eu acho que sim Eu acho que eles não Eles não cometeriam essa gafe, né? Enfim Se algum criador de conteúdo personalizado também Criar uma Beliche muito da hora Em cima dessa daí Eu trago no canal também Porque eu sou desses, né? Enfim, gente É isso Foi um vídeo rapidinho aí Só pra noticiar vocês, tá? Vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho